Uma multidão de alunos, eles chegaram cedo, foram recebidos com carinho por professores e profissionais da educação. Em Aparecida, 33 semês, 30 entidades educacionais e 61 escolas municipais voltaram às aulas nesta quinta-feira. Essa escola, em tempo integral, a Darcy Ribeiro, encontramos a equipe da merenda feliz com a chegada dos alunos. Estava com saudade dos alunos? Muita, muita. A gente estava quase buscando eles em casa. E qual o lanche especial para o primeiro dia? Hoje é leite com canela e pão de queijo. E eles gostam? Adoram. Estava ansiosa para voltar às aulas? Muito. Porque é escola nova. Estava ansiosa para conhecer minha nova escola. E o que você achou da nova escola? Muito legal. A escola está bonita? Sim. Milka tem dois filhos na escola, o Caio e o Guilherme. Para ela, a escola em tempo integral é uma ajuda e tanto. Depois que teve a pandemia e a gente voltou, a gente tem mais necessidade de que os filhos estejam na escola, estudando, aprendendo, desenvolvendo. A escola de tempo integral Darcy Ribeiro atende 648 alunos, das 7 da manhã às 5 e 15 da tarde. São 60 profissionais para atender a garotada. Essa escola é referência no atendimento e na qualidade do ensino. O nosso maior intuito é o resultado da aprendizagem deles. Nós ganhamos um prêmio na alfabetização do Estado. 150 escolas foram contempladas e nós estamos entre as 150. Em Aparecida, somente três. Nós somos uma delas. O município atende 55 mil alunos em toda a rede, com idade entre 7 e 10 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida, existe uma fila de espera com cerca de 6 mil crianças aguardando por uma vaga. Para o ano que vem, nós temos duas unidades educacionais que já estamos fazendo o estudo para torná-las tempo integral. A demanda está grande, Aparecida, por escolas de tempo integral? A procura é muito grande porque nós sabemos da carência. Aqui nesse setor mesmo, essa unidade educacional, ela era uma unidade educacional do Estado, tempo integral, passou para o município, continuamos com o tempo integral pela necessidade da comunidade local.